E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com uma de um vídeo aqui no canal E hoje eu quero apresentar a vocês o jogo Arise, a Simple Story Mas e aí, do que se trata esse jogo? Obviamente isso é um sepultamento Alguém que veio a falecer Nem preciso narrar essa cena pra vocês Temos aqui a indicação pra vocês Pra gente mover o Right Stick Pro pra direita Pra avançar o tempo Ah, olha lá Avançando o tempo, aconteceu aquele evento na montanha Oh, o rapaz ele acordou Bom, aqui eu não tô controlando mais nada Bom, agora eu controlo aquele aqui girando Vamos para a luz Segurar o X Vamos ver se ele faz algo O que ele tá fazendo aqui Faz nada, hein, amigo Segurar o Alt, então Vamos lá O que ele fez a planta crescer Eu tô jogando pela primeira vez Entendendo tanto quanto vocês, tá Eu tô jogando esse jogo aqui Por indicações que eu vi por aí Ela Ela Ela, ela quem, meu amigo? Olha isso Eu consigo mexer no tempo, ó Tipo, aqui é uma primavera Aqui é um inverno O máximo é inverno Tem água aqui? Ó, ó, ó Aí subiu Ah, tá certo Ah, ela é essa pequena? Será que é uma menina? De pedra? É, pessoal Nem me toquei, né? Papai Noel aqui, ó Já tá no clima do Natal Opa Ó, ele dá pra secar tudo aqui, ó Porra, desculpa aí Antes de saber que você era mole E caía, morria, não? Não, morreu Ah, ele se gruda aqui, ó Boa Nossa, levanta daí, ó Papai Noel Ô, cara, de novo Não, aí não dá, hein Não, pessoal Não é porque eu jogo ruim É que eu não sei em que momento Tem que apertar o pulo Oi, oi Agora o papai não vai morrer Eu vou ficar sem presente Pro Natal, desse jeito Opa, opa, calma Segurar o A É Aê Pegou É só apertar antes Que Ô, papai noel Vai Voltar Nossa, que legal Muito, muito bom Desce mais um pouquinho a água Acho que se agora eu cair na água Já era o papai noel Ah, pode pular pra lá Direto O que nós temos aqui Não E pra cá Como é que fica Vai ficar muita neve Posso subir na neve Por aqui, ó Não sei o que é Essa borboletinha aqui, ó Opa O que que é Memória revelada Vou apertar aqui Pra ver qual que é a memória Tá Um garotinho Uma garotinha Triste Tá, peguei aquela memória Vamos ver o que tem mais aqui Achei que não tem nada de bom, não Não Ó, tem algo lá embaixo As travadinhas do som, hein Aí ele pegou a flor Achei que não tem nada de bom Achei que não tem nada de bom Ah, vai afogar o papai noel aqui, ó Não, não, não Ah, morreu de verdade, mano Putz Cê viu? Aí Tá aqui, ó Ah Ah, papai noel Olha Não era por Não era pra lá, não Era aqui, ó Ai Vixi Não acredito que agora Vou ficar travado Nessa bagacinha Oh, 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 oh Karma Voltar no tempo aqui Aí Muita calma Oh, 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 oh Já vi, já Um lugarzinho pra subir Ah, pra escalar esse botãozinho Pô, que legal, cara Subimos Nossa Agora tem dois caminhos Cês já viram, né Ah, ele desce também, ó Eu nem sei se é o caminho É por baixo, né De repente Ah, aqui, ó Por baixo a gente tem uma memória Uhul Mais uma memória Ah, é a criança Vendo as outras brincar Tá cansado, papai noel Tá subindo a água Corre, papai noel Corre, papai noel Aê Tem gente que vai falar Pô, mas por que você tá falando Papai noel, cara Que bagulho chato É por causa do natal, cara Hoje é dia 24 De dezembro Normalmente não falo data Nos meus vídeos Pra deixar o negócio Mais atemporal Mas hoje não dá Hoje é natal Beleza, ó A gente já tá vendo um negocinho bacana Lá pra baixo, né Que eu vou ter que Levantar A neve Deixar bem frio Aqui Pra poder subir Ih, não sobe não? Ah, subiu Não precisou nem fazer nada Rolou ainda pra cima O negócio Ai Ah, tá Não precisa da Aí Marca Pronto Mais uma memória Ah, uma menina chegou no menino Eu acho que é um menino, não é? Tava escrito ela, né? Mas parece ser um menino Bom, já tem um caminho pra lá Ó, 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 ó Não Não Agora pode subir a água Pode subir Aí Não, é pra cá mesmo, é Vou pular aqui nessas pedras Vou pular aqui nessas pedras Tá chegando, tá chegando Tem nada pra ver aqui? Tá lá em cima o treco Legal, né? O cara faz tudo isso sozinho A gente nem sabe Qual é que é Só brinca aqui De mover o cenário pra lá e pra cá Olha que legal Passando aqui nas plantas Ah, ele ofereceu uma flor pra menina Então não é bem ela Ou será que ele é? Ela é? O Papai Noel ali Quando pequeno ali, ó Bonequinho parecido com o Link Ah, flor Deve ser a infância deles, cara Deve ser a infância deles, cara E aí, aqui estamos de volta Tem mais coisas pra cá Segurar o X Ah, agora funcionou É que eu acho que tinha que segurar mais tempo Eu tava impaciente antes Alegria Então aquela Então aquele primeiro era ela Porque é uma amiguinha dele Essa é a alegria Alegria porque Momentos juntos com ela E provavelmente veremos Essa história Do envolvimento entre os dois Até provavelmente a morte desse casal Ou seja No mínimo vai ser uma história bem triste Opa, peraí Tá mudando o tempo aqui, é? Acho que agora entre primavera e verão, hein? Opa Opa Esse gotinho de água Olha Mas isso aqui, pessoal Vai ficar pra um outro vídeo Caso vocês tenham curtido o jogo Beleza? Se não curtiram o jogo Aí Então será somente Esse vídeo aqui pro canal Tá legal? Eu vou parando o vídeo por aqui Obrigado a todos por terem assistido Um forte abraço Fiquem todos na paz E boas festas pra vocês todos aí Beleza? E A gente se vê no próximo vídeo Falou, valeu Tchau, tchau Tchau